Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Doentes sem médico de família, ao frio, na rua e em fila à porta dos centros de saúde, a aguardar vaga para consulta, utentes que têm de esperar meses por uma consulta com o médico de família são a imagem de marca das vossas políticas de saúde e é o resultado de 8 anos de governação do Partido Socialista. Os portugueses desesperam às portas dos centros de saúde. Esta semana, à porta do centro de saúde de Algueirão, Mãe Martins, alguém dizia a saúde em Portugal é uma vergonha. Palavras duras, mas verdadeiras, que dizem tudo sobre o desespero de milhões de portugueses no final deste desgoverno socialista. O que lhe pergunto, Sr. Secretário de Estado, é, agora que já de nada interessam as vossas receitas de banha da cobra, o que têm a dizer aos portugueses obrigados a ir de madrugada para os centros de saúde para marcar uma simples consulta e que muitas vezes voltam para casa de mãos a abanar? Não sinto vergonha? Obrigado. 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 Obrigado.